Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. No último dia da visita oficial à Rússia, os presidentes Michel Temer e Vladimir Putin e ministros dos dois países assinaram uma série de acordos para ampliar o comércio bilateral e os investimentos. Após reunião com Putin e a assinatura dos atos, Michel Temer destacou que há espaço para mais cooperação, especialmente na área econômica e em temas internacionais. A repórter Thaisa Dias acompanhou. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer à Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Há acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da doana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses. E a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia. Haja vista que nós assinamos cinco documentos, foram assinados cinco atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio, porque entre eles nós tivemos um ato do Midik com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que, segundo ele, acumulam mais de um bilhão e meio de dólares, e destacou o setor de transportes. Programa Brasília para modernizar a nacional infraestrutura. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matyvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018, e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. E após a Rússia, o presidente Michel Temer está a caminho da Noruega. Lá ele se encontra com autoridades e empresários. A nossa equipe já está em Oslo e o repórter Paulo Lassalvia traz os detalhes da agenda. Esta é a primeira visita oficial do presidente Michel Temer à Noruega. São dois dias de compromissos aqui na capital, Oslo. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer se encontra com empresários noruegueses. Segundo o Banco Central, a Noruega é o oitavo país em volume de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira, principalmente no setor de petróleo e gás natural. Já na sexta-feira, o presidente Michel Temer tem reuniões com as principais autoridades do país, como por exemplo a primeira-ministra Erna Soudberg, o presidente do parlamento norueguês Olemyk Thomensen e o rei Harald V. Também estão previstas uma conferência de imprensa e um almoço oferecido pelo rei ao presidente Michel Temer no Palácio Real de Oslo, na Noruega, Paulo Lassalvia. Primeiro dia do inverno e junto com o frio vêm as crises respiratórias, como a asma. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 6 milhões e meio de brasileiros acima de 18 anos têm asma. E as crianças também sofrem muito com o problema. Para combater essa doença, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento integral. Os pacientes conseguem os medicamentos de graça pela farmácia popular. O frio chega e com ele a tosse da Ana Clara também. Aí a mãe, Ana Maria, já sabe que a filha vai ter mais uma crise de asma. A pequena só tem 7 anos, mas sofre com o problema desde muito cedo. E quando está em crise, conta que não pode fazer quase nada. Eu fico cansada e não consigo brincar. E minha mãe não deixa eu brincar com o mesuzinho de espeluxa que eu tenho. E também eu não posso brincar com a areia por causa dessa tosse. A Natália, irmã da Ana Clara, também tem asma desde bebê. A adolescente já se adaptou às limitações que a doença traz e anda com o que ela mesma chama de kit dentro da bolsa. Eu ando com a minha bombinha, o espaçador e os remédios da crise. Muitos dos remédios que a Natália e outros pacientes precisam para controlar as crises de asma estão disponíveis de graça na farmácia popular. Basta relevar a receita médica e um documento do paciente. Com duas filhas asmáticas, Ana Maria garante que poder receber os remédios sem pagar nada faz a diferença na vida da família. Agora não estou gastando, mas no começo eu gastei muito. Porque agora eu estou pegando os remédios. Então poder pegar esses remédios na farmácia popular fez diferença para você? Fez, né? E muito. Porque já é um dinheirinho que eu gasto sempre para fazer outra coisa, né? O dinheiro que eu ia comprar o remédio. A asma atinge os brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Entre os principais sintomas da doença estão a falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de peito apertado ou peito pesado, chiado no peito e tosse. A asma é desencadeada por fatores como ácaros, fungos, pólen, animais de estimação e poluição. Alguns cuidados simples com a casa e o tratamento adequado da doença são essenciais para controlar as crises e oferecer ao paciente mais qualidade de vida. Você tem que ter uma casa pelada, uma casa sem quase nada, né? Nada de bicho de pelúcia. Tudo que vai acumular poeira e que vai fazer com que ela seja mais exposta a uma poluição, que vai desencadear a sua crise, asma é uma inflamação. Então na hora que você... e é ligada com alergia, né? Então o que você respira, você vai desencadear uma inflamação, você vai piorar. Então isso vai demaciar, quer dizer, inchar o seu bronco, fazer você ter crise. Então a gente tem que evitar bicho de pelúcia, evitar ficar com cheiros fortes, de preferência encapar colchão, encapar travesseiro, né? Limpar a casa antes de dormir. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri